Sofia, Sofia, dá um passo à frente, por favor. E depois o Gabriel. Vou pegar o peito, pessoal. Eu quero ver! Eu quero ver! Você ralar! Vigar a mim! Chegar aqui! Hoje eu cheguei! Continuar! Arralar! Arralar! Vigar! A mimar! Eu sou só aqui! Porque eu sou bom! Eu mereci! Eu batalhei! Desinfoquei! Várias de todos! Só por todos eles eu fornei! Só por todos eles eu fornei! Osso! 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 Obrigado.